11 horas e 3 minutos, já estamos no ar com mais uma edição do Agora, o programa da Comunidade Semana, começando um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, bom dia Marcinha, tudo bem? Eita, bom dia amor, bom dia pra você. Tem alguém fazendo cosquinha em você Márcia? Ai amor, eu quero... Cansada cara, meu Deus. Cansada, parece aquelas mulheres, a beira de dar a luz. Ai meu Deus, aquela barriga já redonda, o menino já encaixado. Correu muito hoje de manhã, né? Não, não comi não, eu tô cansada porque eu vou deixar pra pegar os beijos que eu tinha que mandar do princípio. Não, não achei. Então daqui a pouco a gente manda. Não, mas eu vou mandar a generalizada assim, né, o negócio. Um beijo pro pessoal do Café da Dona Nelly, que eu fui domingo lá tomar café lá e elas são maravilhosas, principalmente pra Cris, pra Cleo, pra todo mundo que ajuda lá a fazer aquelas comidas lá na Tira André Aza. Aí eu vou mandar um beijo, Peixinho Coração Explode, pra todas vocês, dizendo que vocês, o pessoal falou de seu nome, vocês não são menos importantes, vocês fazem parte da minha vida e são muito importantes, mas é porque eu perdi o papel, meu Deus, eu não sei cadê. Se eu achar até o final do programa, eu mando beijo nominalmente pra todos vocês. Um grande beijo, Peixinho Coração Explode. Seu Rui, Dona Nelly, Cleo, Cris, todo mundo que tá lá fazendo aquelas comidas maravilhosas do domingo. Você que tá em casa, se liga no Agora Impresso, o Jornal da Comunidade, em mais de mil pontos de venda na cidade de Manaus. Tem mais um beijo pra mandar? Mais um, um beijo pra Gabizinha, né, da do seu Antônio Agra e da Dona Eunice. Linda aquelas coisas fofas do coração, aquela coisa, Gabizinha. Vou centralizar um pouquinho. Um beijo, pronto. Aqui tá bom? Tá ótimo, agora sim. No retorno, pronto. Tá certinho, o teto, a lateral, tudo certinho. Vai. 11 horas e 4 minutos, lembrando que você ainda compra o seu Agora Impresso e concorre todos os dias à promoção Semanas Premiadas em mais de mil pontos de venda. Em toda a cidade de Manaus, essa é a edição de hoje do Agora Impresso. Seu Carlinhos vai já mostrar aqui no detalhe pra você. Edição de hoje, desde cedo nas bancas, você compra no terminal de ônibus mais próximo, na padaria, no mercadinho, em qualquer lugar que tenha um jornaleiro, um vendedor do Agora Impresso. Você tá bem informado e, claro, concorre a 100 reais. Hoje tem sorteio, vale a pena ficar ligado com a gente, porque o programa da comunidade ao vivo para parentista Efei Cuari já está no ar, trazendo as informações da capital e do interior. Sim, do interior. Você que tá do outro lado, fique ligado e ligue pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. A gente já tá no ar. Roda a vinheta, daqui a pouco a gente tá aqui de volta.